O secretário do Estado do Pesco atribui o Fiberglass ao Máquina para o Grupo Pescador Sira e Apóstolo Rê. O secretário do Estado do Pesco é o líder de Araljo Ateten, governo e a política do apoio ao Pescador Sira. Também a oportunidade de entregar o Fiberglass ao Máquina para o Grupo Pescador Sira e Apóstolo Rê. Também o uso do Pescador Sira atribui o apoio ao Pescador Sira. E a atividade de pesca artesanal. E a cidade é a roa indústria, não é o grosso tombo, mas é a política do apoio ao Pesco artesanal Sira. Primeiro, a produção de produção. O que é o Porné, se é a demanda local Sira. Não é a importação, pelo menos baseadamente lá. É a política do governo do apoio ao Pesco artesanal Sira, quer dizer que é monotón, quer dizer que ela já faz, marca passa já faz, que ela já faz importação, asais de produção, ela diz que ela também. Ela nunca faz a atividade de pescação concreta do terreno, para que ela afirma que ela já faz um número de importação. Segundo, ela reconhece que o grupo todo ela é. Mas a forma Sira ainda é atribuída no Ohing, quer dizer que o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta e Serviço, tecnicamente, em termos de controle, o presidente e a autoridade, que é a autor principal, que é a autoridade, que é a autoridade, que é a atribuída no Ohingya. A Secretaria Municipal de Finanças, Francisco dos Santos, aos Grupo de Pesca e Ref bancários cairás, Very基 tourism. Vamos ao Grupo de Pescação e Def acrói da Assistora. A comunidade de pescadores é a selo que deve agarrar a todos nós na proposta. A maior forma de informação, não é só proposta. Por exemplo, a unha em Iliomar, em Fogale. A proposta também é a proposta de Itafo, em unidade de responsabilidade em Alanesa. E aí, o grupo de pescadores é a Grupo, Silaibai, Profão, Roré, Páfale e Iliomar. Parece o momento de ir a Iliomar, se vamos arreglar. O que será vegetal, está salada bem. Beneficiado João Dias, Provincial da Costa, orgulho, também o governo pelo apoio do pescador, atornei pelo atividade de pesca, onde apoio necessidade econômica humana. A gente não tem o sentimento de ror, eu entregari a ror, porque a gente tem orgulho, porque foi na primeira vez que a gente tem que implementar, a gente tem que implementar, para a gente, para a gente. A gente tem que usar a pesca, a gente tem que usar. Quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Antes de ror, a gente tem que preparar, As pessoas há於es imitations de Pesca, onde está o regime interpretado. Os imit mourίναι com a小una, mas eles entrarem Depois dos outros em��을 postar. Contado, nós aplicação como aquela venda. São grupo mulheres, dois, 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 извere, agora com aação de spider-c Grove. A Secretaria do Pesca da Quinta Verdes se distribuiu num comprehensive fibrilás em grupo buando-murris com o grupo A CIDADE NO BRASIL